Eu sou aqueles caras que quando vai jogar um jogo, o que tem dentro dele existe. Então tem que tomar cuidado. Vamos até interditar aqui, para evitar qualquer perigo, né? Não vai entrar ninguém, hein? Isso aqui ajuda? Não ajuda. É igual o aviso de piso molhado, serve para nada, mas já me deixa mais confortável. Vou fazer mais uma aqui, que eu ainda estou meio preocupado, né? O que é que adianta tampar em cima? É só o cara passar a baixada aqui, entendeu? Sabe o que faltou? Fazer igual o filme, tá ligado? Você pega o armário aqui, ó. Lançou, finalmente lançou The Last of Us Parte 2. E eu estou com um jogo aqui na minha frente, para trazer uma gameplay para vocês. E só de jogar, me dá uma nostalgia. Eu fico lembrando, sabe? Eu volto no tempo. Sabe quando vem a cabeça, faz o efeito de voltar? Eu lembro até hoje. Era 2013. Eu não tinha uma grana ali na época. Eu estava sem dinheiro. Aí um amigo meu falou, Mano, comprei The Last of Us. Você não está ligado? O jogo é foda. E eu fiquei naquela inveja, né, mano? Falei, puta, também quero jogar, só que eu não tenho dinheiro. Eis que veio a ideia. Esse amigo trabalhava em horário comercial. E eu já tinha largado tudo para virar youtuber. Então eu ficava em casa praticamente o dia inteiro. Aí eu falei para ele, ó. Na hora que você for dormir, me avisa que eu vou aí, busco o jogo. É, você me empresta. Eu jogo ele enquanto você estiver trabalhando. Na tarde eu te devolvo, pô. Ei, fica tranquilo. Vou devolver. Você chega às 6h, 6h02 eu estou na porta da sua casa, te dando o jogo. Aí firmeza o moleque, me emprestou o jogo. Já faz 7 anos que a gente não se fala depois disso. Aí eu joguei de madrugada, dormi, joguei o dia inteiro e deu a hora de devolver. E eu já estava entretido na história, uma puta história. Eu falei, não, eu não vou parar isso aqui agora. Como vai ficar? Eu quero, eu preciso terminar. Eu simplesmente sumi. Mano, o moleque bateu no portão de casa. Ei, Julião, meu jogo. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, ô mãe, fala que eu saí, fala que eu saí. Aí minha mãe foi lá e falou, ó, ele saiu e tal. Não sei para onde foi. Aí ele falou, então pega meu jogo lá e tal, The Last of Us. Aí minha mãe, deu o quê? Não sei que jogo é. Só com ele mesmo. Senão eu te entregue errado. Nem sei onde ele guarda. Tem que esperar ele chegar. Daqui a pouco ele está aí. Minha mãe foi minha cúmplice no bagulho. Resumindo, fiquei dois dias com o jogo. Só devolvi quando ele voltou do trabalho no outro dia. Aí, na moral, Julião, você nem devolveu meu jogo ontem. O que aconteceu, caralho? Ah, mano, deu uns B.O. Foi mal, foi mal mesmo. Nem quero tocar no assunto, mano. Deu uma puta migué. Óbvio que ele percebeu, né? Tanto é que se ele olhar lá nos troféus, ele vai ver que eu zerei o jogo. Ah, a gente já não é mais amigo mesmo. Foda-se. Aliás, se ele quiser, eu empresto dois para ele, tá? Que eu estou com ele aqui. Aí a gente compensa isso aí, tá? Depois de sete anos. E antes de começar essa gameplay, eu vou tentar resumir o primeiro jogo aqui para quem ainda não lembra muito bem. Você que não jogou, compra os dois, compra o remasterizado e compra o dois agora também. Nem joguei, mas já sei que vai ser o jogo do ano também. A história do primeiro jogo é mais ou menos assim. O jogo começa com o Joey recebendo um presente da Sarah, que é a filha dele. Aí, de madrugada, do nada, o vizinho aparece destruindo a casa dele lá, atacando eles e eles não entendem o que está acontecendo. Era o início do vírus Cordyceps. Só que na história ninguém ainda sabe. Aí eles entram no carro e fogem junto com o Tommy, que é o irmão do Joey. Aí no meio do caminho, um acidente. Aí Joey foge com a Sarah no braço e acaba entrando numa área militar. Aí o militar vai matar o Joey. O Tommy salva a vida do Joey. Só que não salva a da Sarah. Que morreu nos braços do Joey. E tudo isso só no começo do jogo. Aí você fala, mano, já está sensacional. Imagina o que vem pela frente. Puta que pariu. Você fica completamente vidrado na história. Aí depois disso, passa 20 anos. O Joey virou um contrabandista. Ele tem uma parceira chamada Tess. O que sobrou da humanidade ou está escondido ou já morreu. Aí no meio desses trampos do Joey, a líder dos vagalumes, que é um grupo rebelde que tenta buscar uma cura pra contaminação. Ela chega neles e fala, ó, faz mais uma entreguinha aí, na moral. Se você levar essa entreguinha lá no ponto de encontro, eu te dou um a mais, te dou em dobro. Aí eles aceitam. E qual que é a entrega? É a Ellie. Aí eles chegam no ponto de encontro pra entregar a Ellie e todo mundo já morreu. E lá a Ellie assume que há três semanas atrás ela foi mordida, mas não está infectada. Aí todo mundo olha a Ellie e fala, mano, acho que se pá, essa mina aí é a cura, né? É a cura do bagulho. É a salvação da humanidade. Pera aí, vem pra cá. Aí no meio do jogo vai acontecendo um monte de coisa durante o trajeto até os vagalumes. A Tess, que é a parceira do Joey, se mata também porque ela assume ter sido infectada, foi mordida. No meio do caminho eles conhecem Henry e Sam. Os dois estão com o mesmo objetivo ali, tentando escapar, tentando arrumar uma saída e tal. Eles se unem, só que aí o Sam fica infectado. Aí matam ele. Aí o irmão dele, o Henry, vê ele morto e se mata. No meio do jogo o Joey quase morre, cai num ferro. A Ellie salva a vida dele caçando. Depois ele salva a vida da Ellie porque o cara tentou matar ela. E durante toda a história o Joey vai vendo a Sarah na Ellie. Ele vê a filha dele nessa menininha aí que era pra ser uma entrega dele. Aí ele vai ficando mais sentimental, ele vai criando um apego por ela. Chega até a ter uma DR. Ela olha e fala, você não é meu pai. Ele é, você também não é minha filha. Mas os dois ali já estão se amando. Aí lá pro final eles quase morrem de novo numa enchente, presos num carro dentro d'água. E os vagalumes salvam eles. E aí eles desmaiam e acordam no hospital, que é onde os vagalumes estão lá escondidos. Aí quando o Joey acorda... Onde é que tá a Ellie? A Ellie tá ali ó. Tá lá numa maca, já tá preparado pra fazer uma cirurgia. Porque o chefe dos vagalumes fala que pra criarem a cura, eles vão ter que tirar o cérebro da Ellie. Porque a cura tá no cérebro dela. Então ela vai morrer. E é aí que a cabeça do Joey fica a milhão. Eu fico com a menina que me lembra minha filha. Eu sou amargurado. Fico com ela, as coisas vão melhorar. Ou eu salvo a humanidade. Aí ele mata todo mundo. Mata a líder dos vagalumes, mata os médicos. Ele salva a Ellie. Ele não deixa criarem a cura com a Ellie. Foda-se a humanidade. Eu vou ficar com a menina. Acabou. Aí eles vão pra casa do Tommy pra começar uma nova vida. E a Ellie não sabe o que aconteceu. Porque ela tava desacordada. Então ela não sabe que ela é a cura. Ela não sabe que ele matou todo mundo pra salvar ela. Aí no caminho da casa do Joey, a Ellie para ele e fala. Ó, promete pra mim que tudo que você falou é verdade. Aí ele dá aquela olhada. Aquela engolida seca. Prometo. E acaba o jogo. Acaba bem na hora que você fala. Meu Deus, isso tá sensacional. Sete anos depois foi lançada a parte 2. Que está na minha frente aqui agora. E eu vou jogar agora porque eu não aguento mais. Tô ansioso, não aguento mais esperar. É o melhor jogo do ano. Então já deixa o seu like. Já se inscreve aqui no canal. Vamos jogar. Ah, pelo amor de Deus. Cadê meu controle? Se eu errer alguma coisa no resumo, tá? Ignora. É mais ou menos isso. Iniciar, hein? Sete anos esperando essa maravilha. Ó, já começa a labrar o vôno ali, ó. Matou alguém? Conversão de texto em fala. Desligado. Ativa a narração do texto na tela. Botões para a esquerda e direita. Não, não precisa ficar falando, não. Começa um barquinho. Pressiona em qualquer botão. Eu tenho medo. De apertar e... Ah, vem um bicho. Ah, é só o menu. História. Novo jogo. É o Joey. Tocando... Não, não tem corda. Mas é um violão. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Como não é possível baixar se eu já baixei? Ele tá lembrando a história. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ele tá num psicólogo? O que que é isso? Ou então eu só queria ajudar ela. Limpando um riolão. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Ele tá contando o fim da história do primeiro jogo. Eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Ô, doutor. Você não tem coração não, filha da puta? Vixe, deixou o cara puto. Aí o final todo mundo já viu. Ah, é o irmão. É o Tommy. Ele chegou na casa do Tommy e tá contando o que aconteceu. É um perigo contar pros outros que a menina é a cura, né? O que a Ellie sabe? Falei pra ela que vocês fizeram uns exames. Enfim, não vou ficar imaginando coisa. Eu falei... Que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Tô jogando, peraí. Os vizinhos batendo. Vamos dar um rolê de cavalo. Vai bater a cabeça. Olha. Aquela desviada. Todo mundo morto aí na rua. Um cavalo e um violão no fim do mundo. Tudo que é importante. Mano, olha esse gráfico. Pelo amor de Deus. Vambora. Hi-ya. 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 O cavalo não corre, não? Tá machucado? Oxi, o que é aquilo lá embaixo, lá? Eu tenho muitas questões. Eu tô muito intrigado com esse jogo aqui. Eita. O que que foi aquilo que pulou? Pulou um peixe aqui, não pulou? Pulou um negócio estranho aqui, hein? Parecia um Nemo. Stop. Identify yourself before approaching the game. Se identifique antes de se aproximar do portão. Olha lá. Lá no fundo lá. O que que é isso? Tá pulando uns bagulho laranja aqui. Eu tô ficando é louco. Eita, o cavalo tem uma tatuagem de um Jota. Pô, obrigado pela homenagem. Salve, rapaziada. Jockey Club. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Voltando àquele assunto de antes. Hum. De novo esse papo. Acho que não teria feito diferente. Levo isso pro túmulo, se precisar. Pensei que você, por um momento, ia atrapalhar a nossa missão aqui, né? Aí ele vai num caminho ali. Dirigido por Neil Druckmann. Que bicho que é esse? É música ou é bicho? Ah, é música. Olha ela aí, desenhando. Tá mais velha, com gráfico melhor. Ela ficou agora em 4K, resolução boa. Virou aquelas adolescentes rebeldes que põem fone no ouvido e não ouvem ninguém. Que se dane o mundo. Aí. Cacete. No fim do mundo. Você me mata do coração. No fim do mundo, você dá uma bica, né? É isso. Que foi, Joel? Só queria te ver. Ah, que bonitinho. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante... Que bom. É, o Tommy e eu saímos um dia desses, aí... Me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Não, agora manda piada aqui. Canal de humor, manda lá. Ah, agora eu esqueci. Tomar no cu. Quero te mostrar uma coisa. Pera só um segundo. Aí ele vai mostrar uma coisa pra ela. Que isso? Pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Vai tocar uma música pra ela. Olha aí. Ah, eu que toco violão? Nora. Ô, que isso? Qual que eu tenho que escolher? Viu? Aí. Pera aí. Aí. Ró. Nossa! Se uma hora eu perder você, eu vou me perder. É, se eu tivesse a letra, eu traduzia melhor. É uma declaração que ele fez pra ela, relembrando a história. Ela tá com a cara boa, tá gostando, viu? Não foi horrível. Aí você pode reparar que ela já tá mais seca. Ela já tá meio que pro lado dele. Olha o elogio que ela deu. Não, foi horrível. Não é bom também, né? Não. Não, não, não. Nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que eu ia te ensinar a tocar. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Aí ele vai ensinar ela a tocar violão. Prometeu. Você lembrou da piada? Ela quer ouvir a piada. Também quer. Por que é ruim jogar relógio fora? Porque perde as horas? Porque é perda de tempo. Ah, tá. Puta que pariu. Essa é boba. Boa noite. Boa noite. The Last of Us, Parte 2. Quatro anos depois. Ela já deve estar sabendo tocar violão. Estão em outro lugar? Não. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Pera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Estava falando da briga com o Sef, mas pera. Você beijou a Dina? Ah. Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. É o ex-namorado dela. Acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Caralho, o que climou? Tô zoando com a sua cara. Parece o Jet Li, né? Eu não ligo. Se veste. Aí, agora tem que pegar as coisas. Acho que ele vai pra escola. Vamos lá. Errou. Cheirou o suvago. Tá tudo certo, né? Não tem problema. Não preciso tomar um banho. Vamos embora. Caralho! O que é isso? Material escolar? Um revólver? Pegou o revólver? Pegou o caderno? Pegou a caneta? É isso aí. Opa! Esqueci uma coisa importante, hein? O teu tá de pé? Minha faca. Tem que pegar uma faca. Janeiro, chega lá. Ó, vou fazer a listinha escolar pra minha mãe comprar, né? Caderno do surfista, canetinha, borracha, escopeta. Por que que eles estão correndo devagar? Isso é incrível. Ué, se é pra correr assim, vai andando mesmo. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... L. Tá de boa. Eles estão tendo uma DR o caminho inteiro. Ó o cachorro. Tem que ir no cachorro. Vai morder? Vai morder? Faz carinho nele. E aí, meu velho? É, dá uma boa coçada. Da hora. Ô, rapaziada! Churrascão? Aí sim, hein? A criançada ali brincando. Escorregando. Fazendo anjinho. Gente, vai pôr uma roupa de frio no menino. Ó ele tremendo aí, ó. Tiazona fumando pelo nariz. Ô, moça. Isso aí dá câncer, viu? Melhor parar. Enquanto há tempo, hein? Chegamos. Tips e bizão. Bizão é um boizão, né? Quer tomar café da manhã? Não. O Certo tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Certo, vem cá. Chamou o cara na beira do bar. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Vixe. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu não fiz um sanduíche. Provavelmente, o velhão foi preconceituoso por causa da opção sexual dela. É. Bom, eu... Se cuida, tá? O que é isso aí? Preconceito, ix. O cheiro é bom. São todos seus. Bom, pelo visto, repovoaram, né? Fizeram ali um esquema onde tá todo mundo que sobreviveu, unidos e a salvos, né? Até o momento. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. L, conhece as trilhas do riacho? Ih, vou ter que ir pro riacho. Não, muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joe. Maria. Eu também não. Gosto muito de você. Eu preciso entender. Eu sei que ele não ia querer. A gente tá bem. Tá. Então desculpa. Fica bem. Valeu. Ela tá toda misteriosa. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Chamou a Dina pra DR. Estou toda tímida. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada. Tá ligado? Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Elas tão tendo uma DR por conta do beijo delas. Você deixa eu terminar minhas frases. É melhor a gente ir andando. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando. Porque você é medrosa? Aí, medrosa. Eu odeio tanto esse moleque. Pior que quero. Aí. Agora eu vou encher o moleque de bolinha de neve. Eu que vou tacar, né? Por favor. Vai, desgraça. Plau! Vai filha da mãe. Vamos pegar. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Mira, mira. Ah, maldito. Toma, então. Errei. Aí, eu vou lá pra frente, então. Vou dar no meio. Queima a roupa. Toma! Nas costas. Pega ela! Pula! Pula um pontinho também. Vambora! Não, não é pra tirar. É pra pular junto. Olha lá. Beleza. Beleza. A gente tem trabalho pra fazer. Bora, vambora. Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ih, o que que é essas trilhas do riacho aí? Olha quem resolveu aparecer. É, é, é. Uma pra você. Oi, irmão. Agora? Não terminei. Não dá pra pausar? Não dá pra pausar. Tá. Aí. Voltei. Uma pausa pra dar banho na Bia. Vamos voltar. Pode abrir. E abrir o portão. Esse rolê aí, galera. Passam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. Japonês. Podem ir. O que que... O que que... O que que... Ah, o que que a gente tá fazendo? Não é melhor ficar aí de boa? Ô, gente. Olha esse cavalinho bonito aqui, ó. Vai pôr ele em risco? Não precisava. E aí, viu? Sabia? E aí, lá vai. E lá vai com as montanhas. Aí, chegaram lá. Tá todo mundo dormindo. Onde é isso? Tomou um sustão. Quem tá na janela ali? Ô, os caras que inventam essa história é muito bom. E aí? Oi? Pega essas coisas. Vou te mostrar uma coisa. Por quê? Ih, me chamou pra ver uma coisa. Deve ser o quê? Abominável Homem das Neves. O pé grande. Só espero coisa ruim. A gente chegou. O que que é isso aí? Puta merda. Ah! É uma cidade, porra. Puta merda. Ah, já tô vendo tudo a bosta. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto. Logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas e gente pra caramba. A gente dá um jeito. Eles estão atrás de alguém. Eu não sei quem é ainda. A história vai se formando. Por enquanto, tá aparecendo novos personagens. Isso, né? Novas histórias ali. Dá pra ver que essas histórias vão se juntar. Vixe, ela vai lá pra base agora. É isso? Vai começar. Que susto, filha da puta. Mata! Nossa! Sai, desgraçado. Nossa! Começou a matança. Puta que pariu. Ah, já era. Foi parar onde agora? Fudeu. Pica a bala, pica a bala nele. Nossa! Vai pegar. Sai! Tem esquiva. Dá no meio. Plau! Bate de novo. Isso! Sai na mão com ele. Arrebenta! Mata esse filha da puta. Boa! Pra onde eu vou agora? Ah, não. Vai começar. Dá na cabeça. Dá na... Ai, eu tô sem... Ai! Ai! Cadê minhas armas? Vai, puta. Vai ter que ser na mão de todo mundo. Eu tô fodido. Vamos lá. Vamos embora. Corre, corre, corre. Ai, tem alguém vindo. Olha lá. Esquiva. Plau! Tome essa esquiva aqui. Toma no meio. Toma no jab. Toma outro. Plau. Vai morrer. Plau! Ai, tomei. Puta merda. Logo, dois contra um. É, rende um de cada vez. É moral mesmo. Então, eu vou morrer. Eu vou morrer. Matei. Isso, isso, isso. Vamos embora. Corre que tá chegando. Eu não sei o que eu faço aqui. Vamos escalar. Sobe aí. Sobe aí. Entra na casa. Boa! Liga a lanterna. Ai, liga a lanterna. Vamos ver o que tem aqui. Ih, uma bolinha pendurada, hein? Como eu faço pra sair daqui? Como eu faço pra sair daqui? Eu que te pergunto. Como é que dá tiro? Aprendi. Tô perdidaço. Ah, tem lugar pra descer aqui, ó. Ei, laia. Ai, que susto. Desgraça. Sai! Sai! Filha da puta, meu Deus do céu. Dá um pau nele. Nossa, vai vir mais. Não vai? Eita, misé. Dá na cabeça. Ai! Nossa! Ai! Já deu me arrepio demais. Tá vindo mais? Nossa! É assim que se faz. É assim que se faz. Não era pra tá fazendo, né? Fica de boa em casa, mano. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Tem uma par aí. Olha lá. Olha o filha da puta lá. Olha o filha da puta lá. Tem outros lá? Ixi, tem vários. Fudeu. Fudeu. Vamos devagarzão. Vamos primeiro lá. Corre, corre, corre. Agora corre. Corre um pouco. Ui, tem três. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Sai, desgraça. Não! Não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Os caras estão me dando um pau. Puta que pariu. Eles são muito rápidos. Ai! Acabou a bala. Ai, meu Deus. Acabou minhas balas. Acabou minhas balas. Acabou minhas balas. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Pega a bala. Pega a bala. Deixou a bala? Não deixou a bala. Fudeu, fudeu. Tomei uma escola. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu tentei devagarzinho. Não deu. Desvia e dá um... Isso, isso. Isso, isso, isso. Não! Tá vivo ainda, desgraça. Boa! Puta que pariu! Isso, tá na cara. Boa! Nossa, eu tô muito empolgado. Ih, alguém passou aí, hein? Hum... Cadê a patrulha? Bixi. Aí ela encontrou os rastros de cavalo, que provavelmente era da Ellie. Agora eu tô de cavalinho, na montanha. Vambora. Aí elas vão trocando ideia, vão lavando roupa, né? E o vídeo aqui tá bem recortadinho, que é só um resumo desse início aí, pra você também não ter 100% dos spoilers, né? Você vai ter 98%. Mas enfim, chegando. Que lugar que é esse aqui? Ó, estacionou o cavalo na garagem. O cavalo tá caindo no rocambole aqui atrás, ó. Onde eu registro a patrulha? Vamos lá. Ah! Vão registrar a patrulha, é isso? 3 do 2, tudo certo. Fiz uma anotação do dia ali. Aí tão olhando as montanhas, olha só que bonito, parece Londres. É a da Torre Zona e tal? Isso, o próximo posto de vigia fica lá. A gente vai ter que ir lá no posto de vigia? Ô, galera. Tem um buraco ali no telhado. Um buraco no telhado? Me ajuda aí, vamos ver. Bora. Vai com o telhado. Ah, lá em Simão. Aqui embaixo. Filha da puta dos infernos, graça, mata. Meu Deus. Porra. Que miséria. Aqui pra trás tem alguma coisa? Nada. A frente do caminhão, top of the ones prime. Aqui, ó. Por cima do caminhão, rapaz. Ó. Aí pula lá pro outro lado, ó. Segura. Isso. Chegamos no telhado. Vamos entender essa patifaria que tá acontecendo aqui. Porra, eu sou a patrulha, mano. Vocês vão ficar causando? Entrei. Um escritório, top. Aí, ó. A empresa tava só subindo, ó. Óleo. Aí. Tem álcool aqui. Álcool. Trapos velhos. Aqui. Faz um curativo. Por que é um curativo? Ah, uma receita nova. Feito. Vamos segurar. Vlau. Bota a máscara. Qual o nome dos bichos? Misericórdia. Que fofo. Ah, essa música tem. Vou pegar umas paradas. Ô, cofrinho. Vamos com a senha. Como é que eu acho a senha? Eu preciso achar a senha, então, em algum lugar. Caiu. Foi procurar a senha. Caiu lá pra baixo. Era pra ter aberto o cofre. Passou barulho. Nossa! Esses barulhos é nem pia. Isso é louco? Nossa! Nossa! Ah, que agonia esse barulhinho. Puta que eu pariu. Fudeu. Pega, pega por trás. Pega por trás. Pega por trás. Que que é de olho? Nossa! Morri. Ah, me mordeu. Me mordeu que até bugou, né? Apareceu. Vamos tentar devagarzinho pra matar eles. Ai, meu pescoço. Mata. Matou um. A outra matou outro. A outra podia ter adiantado uma parte, né? Faz nada isso aí. Ele vai me pegar. Cadê ele? Por que que você não mata ele aí? Ué, ele não tá aqui não? Olha o bagulho atrás de mim. Nossa! Mano, que susto. Nossa, truta. Morreu? Morreu todos? Esses segretas desgraçados me dão calafrio. Também. Também tão calafrio. Ainda mais agora, hein? Tem mais o resto do mercado da linha. Que eu passei batido. A saída é aqui, ó. Ih, mais um, filha da puta, ó. Tem umas coisas aqui. Olha o outro aqui, ó. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega. Mata. Fudeu. Olha quem tá aí, ó. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Fudeu! Bichão vem a milhão, né? Não dá pra escapar. Ah, vou tacar molotov. Obrigado pela dica. Não, jogou uma garrafa. Era um molotov. Vai morrer ou não vai? Não morreu? É gente pra caralho. Viado do céu. Nossa, sai vazado. Nossa. Os caras não morrem nem pegando fogo. Meu Deus. Sai. Fudeu. Ai. Tem coisa pra caralho aqui. Corre, 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 corre. Corre que vai dar merda. Corre que vai dar merda. Nossa. Meu Deus, eu tô arrepiado. Fudeu. Causei uma desgraça aqui. Morreu todo mundo? Não, tem outros lá vindo. Prepara. Prepara. Deixa minha amiga em paz. Filha da puta. Toma a facada. Mata. Nossa, causei uma desgraça aqui. Foi um caos pra matar, mas deu tudo certo. Enfim, vou finalizar esse vídeo depois desse caos todo que eu criei. Você que acompanhou esse vídeo até agora, comenta se você quer uma segunda parte. Que eu continue essa história aqui no canal. O jogo é sensacional, a jogabilidade é incrível, a imagem perfeita. Você que gostou do primeiro, você vai gostar mais ainda do segundo. Você que não teve a oportunidade de jogar o primeiro, compre também o The Last of Us remasterizado. E compre o Part 2 que lançou hoje. Lançou hoje, nesse exato momento, é só você ligar seu Playstation, comprar e se divertir, que o jogo é sensacional. Eu tô arrepiado e assustado dessa situação que eu acabei de passar. Enfim, esse foi mais um vídeo meu. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e comenta aí se você quer que eu continue. The Last of Us parte 2 já está à venda. Compre, se divirta, é nóis. Meu Deus, eu tô meio chocado ainda. Não precisava usar o banheiro. Complicou.